Música Voltamos com mais um programa Expo Religião. Estamos naquela fase de conversar com pessoas conhecidas para que a gente tenha uma ideia do que elas acham da religião, como elas convivem com a religião e poder levar um pouco disso para vocês. Nossa primeira fase, nós falamos sobre todas as religiões e agora nós estamos falando e conversando como ela é vista, como ela é encarada. Hoje nós estamos aqui no barracão da Unidos de Vila Isabel, que nesse carnaval de 2023 vem com o enredo Nessa Festa Levo Fé, aonde ela traz muitas histórias sobre religião através das suas fantasias. Eu tive a oportunidade de ver alguns protótipos, mas é claro que eu não vou contar a vocês, porque eu quero sair daqui bem e poder voltar. Mas quero dizer uma coisa para vocês, o protótipo está idêntico às histórias de religiões. São histórias antigas e eu gostei muito disso. E também da forma que está sendo explicado. Você, ao visualizar a roupa, você compreende já de onde é aquela roupa, o que ela se refere. Então, a visualização, ela já te remete à religião. Então, isso é bom, porque nem todo mundo tem a revistinha, principalmente o pessoal de arquibancada. Então, é muito bom quando a fantasia vem assim. E eu hoje trouxe para conversar conosco um íconinho da escola, um íconinho muito importante. Afinal de contas, são muitos pontos que ela vale. Nós vamos conversar com a primeira porta-bandeira, Cristiane Caldas. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. São 40 pontos, 50 pontos. 50 pontos. Perde a menor, não é isso? Isso. 40 pontos. Mas eu acho que esse ano já houve uma alteração. São. Teve alguma mudança. Aí vai continuar. É. Acho que agora esse ano serão três. Três, né? Três cabis. Eu vou te dizer que é algo que a Vila Isabel não tem que se incomodar. E olha que eu sou, como jornalista de carnaval, sou bem chatinha. E já tinha dito a ela há dois anos atrás da evolução dela. E esse ano ela me surpreendeu mesmo. Era uma leveza, era algo que eu não via há muito tempo. Parabéns. Obrigada. Foi um desfile muito lindo, muito emocionante, né? E eu acho que eu amadureci, sim. De dois anos assim para cá, eu amadureci bastante. Muito. Cris, é a primeira vez que você desfila numa escola que tem um enredo voltado para a religião? Sim, primeira vez. Nunca desfilei com o enredo afro. Mas assim, uma escola, especializações, né? Falando assim, é a primeira vez. Você pode nos dizer a sua religião? Sim, eu sou candombrecista. Tá certo. Então você pertence à religião de matrizes africanas. Bem, sendo esse ano um enredo que fala sobre carnaval, você faz algum preparo? Você se prepara para isso? Sim, na verdade, eu me preparo o ano inteiro, né? No mundo que a gente vive, a gente tem que estar... Sempre esperado. ...resguardado sempre. Então, mas chega assim, perto do carnaval, eu vou, né? Para a casa da pessoa que cuida de mim, fico de resguardo e tomo meus bães. Faço toda a preparação para quando eu chegar no dia de desfile, eu estar bem espiritualmente. E leva a minha proteção sempre comigo, que sempre tem que ter um lugar para estar comigo. Minha proteção realmente. E é muito importante isso. Cris, qual é a sensação de uma primeira porta-bandeira adentrar a avenida? Não sei se eu vou conseguir passar isso para você, mas assim, é emoção, misto de emoção, de adrenalina. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu faço o trabalho muito certo, muito correto. Então, eu sei que eu estou preparada para aquilo. É só mesmo manter a tranquilidade, que é difícil manter a tranquilidade. Mas a gente vai pensando em só coisas boas, que vai dar tudo certo, para poder entrar e fazer o que a gente fez durante o ano inteiro. Quando você chega ali na entrada, você tem a impressão que a avenida aumentou? Eu vou falar, porque eu sinto, eu olho assim e eu falo, não, não quero. E aí, quando eu olho para trás, não tem como voltar, porque já tem um carro, já tem uma galera, a escola entrando. Então, eu só posso seguir, eu só posso ir em frente. Mas é surreal a sensação de estar aí. Você vem à frente da escola. Vem na frente da escola. Então, a responsabilidade aumenta. É. Você tem que levantar aquela galera. É. E aí, eu vou fazer a pergunta. Aí, nesse momento, te passa um filme de tudo que você fez, que você se preparou espiritualmente? Te passa um filme sobre isso? Passa. Passa. Eu penso tudo o que foi feito. Então, assim, a gente trabalha, né, para dar certo, para o positivo. Então, eu sigo ali, junto com a comissão, que a gente está sempre bem entrosado, bem amarradinho com eles também. Um grupo, uma galera bem legal, assim, bem comprometidos também. Passa muita coisa na minha cabeça. Mas eu acho que o pior de tudo, para mim, por incrível que pareça, é a apuração. A apuração? A apuração. É onde eu choro, é onde eu tenho os meus medos, é onde eu acho que não vai dar certo. Eu tenho várias reações. Eu estou sorrindo, daqui a pouco eu estou chorando. E até sair as notas, até virem, né, a gente escutar os 10, 10, 10, eu passo mal realmente real durante o YouTube. Para apuração, você faz alguma coisa? Você volta no barracão? Não, não, porque aí o que eu tinha que fazer já foi feito. Mas pede, né? Ah, peço o tempo todo, carrega minhas proteções. Passa a noite toda, né? Passa a noite toda, às vezes eu nem pulmo. A gente pode saber qual é o seu orixá? Eu sou de Oxum. Ah, ela é de Oxum, né, gente? Então, fazer o quê, né? Então, mas aí passa a noite toda, né? Ai, minha mãe, ai, Oxum, pelo amor de Deus. A senhora, olha, Oxum, olha aquilo lá. A senhora tem que ver. Segura aquela nota, é a noite toda na cabeça dela? A noite toda. Até a hora da apuração. Até a hora da apuração. A Vila Isabel é uma escola de comunidade, né? E é uma escola que eu acho que a grandeza dela vem daí. Porque eu acho que, principalmente, o Morro dos Macacos, ele desce com tudo mesmo. Desce com disposição. E a gente sabe que uma das religiões que mais prevalece ali, realmente, é a religião de matrizes africanas. Acontece das baianas ou de alguém da escola vir te trazer alguma coisa, mandar você tomar cuidado, fazer alguma coisa? Ah, eu tenho aqui uma senhora que toda vez que eu vou me apresentar e que ela tá junto com a gente, ela vem, me dá um beijo, fala, benção, minha filha, e vamos lá, é contigo mesmo. Sempre tem alguém que chega e quer dar um carinho, uma proteção, e eu recebo isso de coração aberto. No que você faz muito bem. Aí, batemos os 50 pontos. Hora de agradecer? Ah, agradeço. Muito. Isso é certo. Então, esse ano teve agradecimento. Tipo, minha mãe, desculpa, falei muito no seu ouvido, deixei a senhora desesperada, mas valeu a pena. Na verdade, de um tempo pra cá, acho que eu nem penso mais nada, eu só agradeço mesmo de tudo que tem acontecido na minha vida, sabe? E, voltando assim, em relação à vila, hoje eu tô muito feliz aqui. Então, muita coisa aconteceu, muitas portas se abriram devido a essa minha vinda pra vila. Então, eu agradeço à minha mãe, eu acho muito por isso. Também. Aliás, o presidente de honra pergunta se você faz alguma coisa, se você se preparou, se cuidou. Ele se preocupa muito, sim. Porque eu vou contar um segredo pra vocês, depois ele me mata, tá? Mas o presidente de honra é chegado a uma umbanda, ele gosta. Então, ele pergunta... É, ele pergunta, ele é muito preocupado com a minha saúde, né? Porque no carnaval agora de 2022, eu ia precisar fazer uma cirurgia às pressas e... E aí a gente correu pra eu não precisar fazer essa cirurgia, até por conta que seria retirada da vesícula. E minha roupa é pesada, eu carrego peso, então a gente teve um pouco da preocupação, né? De eu fazer essa cirurgia antes do meu desfile. Possivelmente eu não conseguiria desfilar. E aí, ele sempre que ele... Já tem três meses que eu tô operada, eu tô muito bem, graças a Deus, já trabalhando, ensaiando. E ele sempre pergunta, é cirurgia, meu filho? Você tá bem? Tá tudo bem? Eu estive aqui com ele um dia antes de você fazer a cirurgia. E eu tinha feito a mesma cirurgia, né? Retirada de vesícula. Tinha uns 40 dias. Ele perguntou, e você tá bem? Eu falei, não, tô mal, porque eu tinha feito o congresso, eu tinha feito dois eventos, logo uma semana depois, e arrebentou os pontos, vou fazer tudo de novo. Eu falei, ai, minha porta-bandeira vai fazer amanhã. Eu falei, não, mas ela vai se cuidar. Tanto que eu liguei pra você, pra falar sobre isso, que era um cuidado que teve. Mas que a gente tem sempre quem protege a gente e acaba, no final, dando tudo certo, né? Esse ano, com esse enredo da Vila Isabel, nós estamos falando de religião. Não é isso? Isso. É uma preparação diferente? Tá sendo, sim. Pro casal, principalmente, tá sendo uma preparação bem diferente, por conta de algo inovador do Paulo Barros. Então, assim, a gente ensaia todos os dias. O único dia que a gente tem de descanso é sexta-feira, né? Mas mudou algumas coisas, assim, da nossa rotina de ensaio mudou por conta dessa novidade. E quando você viu o título do enredo, você se preocupou em algum momento que você viesse representando alguma coisa relativa à religião, com roupa ou adereço, alguma coisa sobre religião? Não, não achei que fosse, não tem, assim, essa preocupação. Eu fico esperando ver, aí sai o enredo. Aí passa um tempo, ele chama a gente pra ver o nosso figurino e apresentar o que seria, né? Certo. Iria representar o casal. Então, eu não fico, assim, com essa preocupação, não. Mas saberia que seria algo bem legal, bem diferente. Mas se é algo que tem a ver com a religião, aí você vai até o seu barracão, você consulta, você fala? Ah, sim, sim, sim. Inclusive, já teve, já aconteceu de numa determinada escola, a minha roupa tinha baralhos. E aí eu tinha, eu não podia ter essa coisa dos baralhos. E aí eu tive que ir jogar e ver se eu poderia, se não iria, né? Ter problema lá na frente. E aí eu fui liberada pra usar e vir com as cartas de dois de baralho. Era uma cigana, deu certo. Foi um desfile bem positivo pra mim, deu certo. Mas então você teve que fazer... Tive que fazer, tive que pedir auxílio. Pra poder saber disso. Pra poder, se eu poderia vir com essas baralhas. Você gosta disso, Cris? Gosto. De ter essa relação, de ter a quem perguntar, a quem consultar, a saber? Eu gosto, eu gosto. Eu tenho uma pessoa que cuida de mim, que ela, a gente tem umas transmissões assim. Às vezes eu tô com alguma coisa. Aí daqui a pouco eu olho, ela, filha, tá tudo bem? Eu falo, mãe, eu ia te procurar. Eu ia? Porque a gente tem uma conexão, sabe? E ela, ela, conheci ela também num momento assim da minha vida que, eu acho que eu tava no fundinho do poço. E aí ela apareceu assim e com isso a minha vida vem acontecendo, sabe? As coisas vêm melhorando. Posso dizer uma coisa como uma pessoa mais velha? Sim. Tudo tem sua hora. Sim. E Oxum nunca abandona os seus filhos. Você passa por aquilo que você tem que passar, pra que você possa crescer e evoluir. Para que você possa formar uma armadura. E para que aí na frente você não caia em novas seladas. Porque você vai sair forte disso. Você deve ter sentido, depois disso tudo, hoje uma mulher bem mais forte. Do que aquela que tava lá no fundinho do poço, com pena de cia. Sim. Achando que o mundo é cor de rosa, é Alice no País das Maravilhas. Não, não é mesmo. Hoje a sua realidade deve ser diferente. Totalmente. Então tá certo. Gente, nós vamos ao intervalo e quando voltarmos vamos falar de Carnaval 2023. Carnaval 2023.